Saudações, gente bonita, em Goiás, 6 horas e 20 minutos da manhã, faz 16 graus, e hoje à tarde vai fazer 36. A umidade do ar vai cair para 10%, mas agora ela tem 48. Então o que que eu vou fazer? Eu preciso de verduras, e eu vou comprar na feira, então estou indo na feira, atrás de verduras. Tenha um bom dia, mestre Leider aqui falando. Gente, não vou dizer que está fácil não, porque não está. É difícil dormir, e depois do almoço é difícil viver. Parece que o Brasil vai ser, esse mês, o lugar mais quente do mundo, né? É. Os tempos mudaram. E a mudança climática está aí, né? E é interessante que a gente vá falar da Rússia. Um país onde a mudança climática vai trazer muito mais benefício do que malefício, porque vai derreter grandes áreas de tundra, e com o tempo naturalmente a ação ser transformada em taiga. A taiga, gente, a taiga é uma coisa interessante. Eu já estive na Rússia, já estive na taiga, né? A gente vê as fotos de livro escolar e tenta acreditar que a taiga é tipo só pinheiro, como se fosse uma plantação de eucalipto, de forma alguma. Tem muita coisa dentro. Tem roça selvagem, tem mirtilo, tem morango, tem framboesa, tem outra, groselha, né? Tem muita coisa alimentícia, muita mesmo. Muita flor, arbusto. Por conta disso, porque ela não é floresta fechada igual a floresta amazônica. Sabe, essa que é a questão. Se a luz do sol entra, arbustos crescem, isso é um fato, tá? Não é uma... muito arbusto, mas sempre tem ali. E como são, produzem pequenas bagas, né? Esse tipo de coisa, pequenos frutos, isso alimenta uma série de bichos. Esquilo, tem bastante esquilo. Tem... Como é que chama aquilo com espinho? Como é que chama aquilo? A gente chama de Luiz Caxeira, acho que a gente chama de Ouriço, né? E tem muito pássaro. E, claro, eu não cheguei a ver. Quer dizer, eu vi, não quer questão, urso e, eventualmente, lobo, mas isso aí a gente não quer ver, né? O fato é que a vegetação taiga, claro, nem de longe ela é tão complexa quanto caatinga ou serrada, mas ela é muito mais do que uma espécie floresta de eucalipto, certo? Então, à medida que ela for se expandindo para o norte, para as áreas mais elevadas, a Rússia vai ganhando vegetação. Depois de petróleo, a segunda coisa mais valiosa que existe no planeta é a árvore, madeira, né? Então, a Rússia vai ganhar com isso. Vai ganhar muito. E a taiga, ela vai ganhar, a taiga é uma floresta perenifolha, né? A folha sempre verde e a cicfoliada, folha em formato de agulha. O que que vai acontecer? A tendência é que plantas latifoliadas, que pedem folhares no inverno, nogueiras, castanheiras, abrunheiros, que plantas entrem na taiga. E essas plantas são muito interessantes. Para a própria federação, tanto no nível da madeira, quanto no nível de alimento para outras espécies. Não é que a Rússia não tenha deserto, ela tem, mas são poucos. Então, o país, de um modo geral, ganha com a mudança climática muito mais do que perde. diferente do nosso, né? Não é que eu acredito na NASA. Em 2050, o Brasil vai estar inabitável. Isso é bobagem. 20 anos atrás, você falou que nós estaríamos inabitáveis. A NASA é aquela agência que contratou uma empresa para levar astronauta. O espaço, a Boeing, que deu conta de levar, mas não dá conta de trazer. A NASA já era. Aliás, como os Estados Unidos, de modo geral, né? A NASA é só a sombra patética do que ela já foi um dia. Não deve ser levado a dar uma série mais, não. Foi isso o tempo. A Roscosmos e a agência chinesa interessam mais. Bom, mas vamos falar um pouco de geopolítica. O lance da Rússia é que nós estudamos as táticas. Antes de ontem, a iraniana, ontem, a chinesa. A tática iraniana é, basicamente, atacar com um polvo. Os próprios israelenses usam essa expressão. Usando outros braços. O Alain Saralá, o Hezbollah, tem que atacar a resistência islâmica iraquiana, que são braços iranianos para realizar ataques específicos. Por exemplo, o Alain Saralá tem por objetivo atacar a infraestrutura crítica, porque Israel ainda tem condição de retaliar. Certo? E o Irã não quer perder a sua infraestrutura de petróleo, de gás, né? Sua infraestrutura econômica. Então coloca o IEM, que já teve a sua infraestrutura destruída, para fazer esse tipo de ataque. E aí realiza duas coisas interessantes ao mesmo tempo. Primeiro, faz os ataques que objetivam a infraestrutura israelense, que não tem como ser consertada. O país não tem profundidade tática, o país é muito pequeno, não tem redundância. Se atacam refinaria, quantas Israel tem? Se atacam usina, quantas Israel tem? É um país pequeno, um pouco populoso, uma economia pequena. Então, qualquer ataque a Israel é muito mais devastador do que o ataque feito à Ucrânia, que é um país enorme, populoso, certo? Então, ataques num país que não representam profundidade tática são muito mais efetivos. O outro é saber quanto anda tanto a resposta excelência, que consegue responder, né? E, ultimamente, não. Cada enxadada dos rutis, o balançaralá é uma minhoca. E acho que é ainda mais importante, a capacidade que o Estado ilegítimo, ou os lacaios do Estado ilegítimo, tem de dar respostas ao IEM. E essa capacidade está nitidamente enfraquecendo. Está cada vez mais fraca, certo? Cada vez menos, ou Israel, ou os aliados conseguem dar uma resposta. Essa resposta fica cada vez mais lenta, cada vez mais fraca e cada vez mais demorada. Então, irão ver essas coisas. No norte, o Hezbollah, o outro braço do povo, o Hezbollah representa outro papel. Ele ataca instalações militares. Hezbollah, assim como em um dos braços iranianos, que ataca civil, é Israel. A OTAN, é o Ocidente, né? O Irã, não. Então, atacar alvos de interesse militar, torres de vigilância, de radar, de informação, de inteligência, e alvos, esses a imprensa não fala, mas acabam sendo tão ou mais importantes, alvos econômicos. Fábricas, hotéis, sabe? Unidades manufatureiras, coisas das quais Israel depende, precisa, e não tem como consertar. Não num prazo hábil. Então, o Hezbollah realiza essa atividade, que acaba sendo muito importante, muito, porque enfraquece ainda mais a economia do Estado ilegítimo. A resistência iraquiana, agora que ela está sendo armada de verdade, ela lança ataques surpresas. Como ela não está necessariamente em cidades, o Iraque é muito grande, e elas ficam em cavernas, montanhas, vales, mas o Israel não sabe como e a quem responder. Então, faz ataques pontuais surpresas, que o Estado ilegítimo não espera. Certo? E o próprio Irã fica na moita, só esperando. Igual uma naja. Nós temos uma pausa, porque o local que serve café é um estabelecimentozinho. Café, pão de queijo e biscoito. Eu comprei café e dois pães de queijo. Na verdade, café a gente ganha, né? Café é cortesia. Comprei os dois pães de queijo. Agora eu tenho... Energia para ir. A feira está aqui perto. Eu não sei como é que eu vou ir para a casa da minha mãe, mas... Ah, acho que eu vou subir por essa... Por essa avenida, não é? Estou numa acidentada. E eu consigo chegar. Mas vamos lá. Nós vimos a estratégia iraniana. Vamos chamar de mãos de polvo. A estratégia chinesa... Nós vimos ontem. É a mão suave. Como assim mão suave? Embora a China, visivelmente... Esteja... Estilando os músculos. Né? Hoje é de longe a marinha mais... Maior marinha do mundo. Eu só diria que ela não é mais poderosa. Porque a marinha russa... Com os porta-aviões nucleares... Porta-aviões não. Submarinos nucleares, perdão. É insuperável. Ela é imbatível. A marinha russa... É capaz de destruir continentes... Com os submarinos dela. A marinha americana é só uma sombra patética do que foi no passado. Usa tecnologia ultrapassada. Por isso está apanhando até dos rotis. Mas a marinha chinesa hoje é a segunda maior do mundo. E o exército... Nem precisa dizer, né? É o maior. E está modernizando muito a aeronáutica. Principalmente usando drones. Inclusive grandes drones de combate. Do tamanho de caças mesmo. Com capacidade de engenharia... Enormes. Inteligência artificial. Cobertura. Então... A China... Ela tem poder. Inclusive militar. Sabe? Ela hoje... Eu diria... Que hoje ela é a segunda potência militar do mundo. Só pede para a Rússia. Vença os Estados Unidos. Certo? E... Graças ao apoio russo. Ela tem conseguido fazer... Turbinas... Mais resistentes. O que implica dizer que o alcance dos hipersônicos chineses... Vai passar de mil para quatro mil quilômetros. Isso é interessante porque... Com mil quilômetros... Os americanos conseguem chegar bem perto do território chinês. A ponto de poder lançar mísseis e ataques contra a China. Mas fabricando mísseis de quatro mil quilômetros de alcance... Hipersônicos... Aí vai forçar os Estados Unidos a recuar para além de Guan. Se você considera que o poder chinês... Se estende territorialmente até as ilhas de Spratly... Então vai forçar os Estados Unidos a recuar... Além da Papua Nova Guiné, de Guan... Essas coisas todas. Com... Efeitos dramáticos... Na zona de combate. Deixa eu só comprar as verduras para mim e para minha mãe... E a gente volta. Daqui até na casa da minha mãe são três quilômetros. E graças a Deus... Eu consegui comprar bastante coisa. Tem milho... Tem alface... Tem geló... Tem chuchu... Então... Tem bastante coisa. E pesa. Vai ser... Uma parada torta. Quando eu era mais jovem... Ou basicamente quando eu era sadia... Isso era tranquilo. Mas eu tenho... Bursite na... No ombro esquerdo. Que é o que eu estou usando para segurar as verduras. E eu só posso segurar meu celular no direito. Que eu sou bem destro. Então... Vou ter que escolher. Se eu vou por aqui que é mais longe... Ou se eu vou por aqui que é mais difícil. Eu acho que eu vou mais difícil... Porque eu prefiro... Quanto mais... É... Aqui eu chego mais rápido. Então de vez em quando eu vou trocar de plano... Porque... Eu até consigo filmar do lado esquerdo, mas... Melhor não. Então... Eu vou trocando de plano. Vocês não espantem. É por causa disso. Porque eu tenho que aliviar um pouco o preso... O peso da minha mão esquerda. Deixa eu só fazer isso um pouquinho. A gente volta para falar da China. Passar por aqui... Esse pé de moringa. Ele sempre tem semente. Olha o que está. Para pegar umas para mim, né? Para levar. Então... Pegar uma... Olha. A gente conseguiu pegar um tantão de semente. Mas voltando com a China. Como nós dissemos, a estratégia chinesa... É a mão suave. Ela é forte. O braço dela é forte. Mas a mão é suave. Chineses são essencialmente... E desde há milênios... Um povo de comerciantes. Para comerciantes, a guerra é ruim. A guerra estorva. O progresso. Os negócios. Prejudica a vida de todo mundo. Então, a China... Evita o quanto possível... O conflito. A guerra. Basicamente porque não é vantajoso. E também porque ao longo de 25 séculos de história... Ao longo de 25 séculos de história... Uma tia-avó minha morava aqui. Estão vendendo. Ela morreu. Ao longo de 25 séculos de história... Os chineses aprenderam fórmulas... Mais interessantes do que a guerra... Para resolver os problemas. É um povo mais sofisticado. De uma diplomacia mais sofisticada. A adoção do regime socialista... A adoção do regime socialista... Principalmente o modelo atual... Do documento número 9... Socialismo com características... Chinesas... Condestina a construção de uma civilização ecológica... E de uma sociedade moderadamente próspera... Na visão de Xi Jinping... É... Com esse modelo em mente... Os chineses conseguem efetuar um planejamento de longo prazo... Certo? Planejamento de longo prazo... Que se prepara... Para... Mas evita... O conflito. São duas premissas... Conectadas... Mas independentes. Se preparar para o conflito... Caso ele venha... O camarada Mao Zedong ensinou isso... Mas evitar o conflito. Buscar a harmonia. A China é socialista... No regime econômico... Mas a cultura chinesa... É confucionista. Chineses gostam de luxo... De riqueza... Sabe? De prosperidade material. O governo socialista não se opõe a isso. Porque o socialismo não é a universalização da pobreza. Todos serem igualmente pobres. Não. Essa visão trotskista... De pobreza... De socialismo é uma bobagem. Ou do camarada em Veródia também... Ele é meio empolgado. O socialismo... É a justa distribuição... Da prosperidade para todos. É isso que o socialismo busca. E... Isso encaixa muito bem... Com... A visão de Xi Jinping... Do socialismo como características chinesas. Uma das principais ferramentas... Para alcançar essa prosperidade comum... Dentro, claro... De uma civilização ecológica... É exatamente... Estar preparado para o conflito... Mas evitá-lo. Então como a China está fazendo a guerra? Com o poder econômico. Com o investimento. O ocidente só sabe... Explorar, roubar, escravizar, piratear. A China... Trabalha com o conceito de negócios... Mutuamente... Vantajosas para as partes. Um jogo de ganha-ganha. E evidentemente... Isso seduz... Principalmente países... Que ainda não são desenvolvidos. África, Sul da Ásia... América Latina... São exatamente os países... Que os Estados Unidos... Europa, O Ocidente... Explora. Porque o Ocidente... Ele quer saber... Do jogo de rouba... É roubado. Ganha-perde. Pirateia-pirateado. Não dá para negociar com o Ocidente. Olha a França. E a África. Olha os Estados Unidos... E a América Latina. Não tem conversa com o Ocidente. Não existe prosperidade possível... Em se negociando com o Ocidente. Eles só querem ganhar. A China sabe disso. E a China está apresentando outro jogo. Com novas regras. Para o conjunto de países... Que o Ocidente... Que os Estados Unidos... Que a Europa... Que o Canadá... Exploram. E exploravam. Com isso... Ela enfraquece... Os pilares do Ocidente. Por que que enfraquece? Porque o Ocidente não tem recurso. A Europa não tem recurso nenhum. A Europa é a mais pobre dos continentes. Praticamente não tem petróleo... Não tem gás... Não tem urânio... Não tem mais carvão... Não tem terras fiertas... Não tem mares piscosos... Sabe? Estão perdendo até a água... Por causa da mudança climática. Então... A Europa é paupérrima. Ela se tornou rica... Roubando o que era dos outros. Os Estados Unidos... É pouco melhor do que isso. O que que os colonos americanos fizeram? O que os israelenses... Estão fazendo hoje com os palestinos. Roubou tudo o que é deles. Que não foram os britânicos. Foram os próprios americanos. Quem os britânicos roubaram foram os indianos. Quem roubou os indígenas. Que curiosamente em inglês é a mesma palavra. Foram os norte-americanos. Estadunidenses e canadenses. Certo? Então... O ocidente não sabe lidar com um método que não seja roubo. Pirataria, exploração. Golpe. Engano. Instituições. Institucionalismo. Institucionalismo. Gosto dessa palavra. Por exemplo... Coloca o FMI... Para colocar medidas de ajuste nos países. Para eles poderem pagar a dívida. Sacraliza o pagamento da dívida. Ontem nós publicamos um texto. Do Michael Woodson falando sobre isso. Caráter sagrado da dívida no ocidente. Porque é uma maneira fantástica de explorar as pessoas. E os países mais pobres. Esse é o lance. É isso que o ocidente faz. A China usa outros mecanismos. Mais humanos. E isso atrai. É o soft power. Isso atrai. E enfraquece. Porque os países vão deixando de fazer negócio com a Europa. Com os Estados Unidos. E eu não sei se os Estados Unidos e a Europa percebem. Mas eles dependem que alguém entregue os recursos para eles. Porque eles não possuem. Enfim. Deixa eu respirar um pouco. E a gente volta. Gente, olha a qualidade dessas moringas. Olha só a genética. Por isso que eu estou levando. Eu já tenho de quatro genéticas diferentes. Essa aqui é a melhor de todas. Sem dúvida alguma. Olha a qualidade. Isso aqui a gente vai usar basicamente a semente. Olha lá. A semente é um grão muito nutritivo. Rico em gordura, em proteína. Olha a qualidade desses grãos, gente. Sério. Olha a qualidade desses grãos. Olha lá. Olha lá. Para plantar, vai para as minhas galinhas. As aves, o gadinho, né? Plantar bastante moringa. Prato. Demos uma descansada aqui. Para tentar chegar na dona mãe. Já é umas oito horas, oito e pouco. Eu tenho que chegar na minha mãe. Entregar as verduras. E ir embora. Antes que o sol fique muito quente. A umidade baixa muito. Tem um prazo. Né? Então... Tem que ir. Peraí. Bom. Voltando ao caso chinês. O que a China faz, portanto. É utilizar o enorme poder econômico que ela tem. Que nós mostramos, né? Que a China hoje. Em paridade do poder de compra, ultrapassou os Estados Unidos. O PIB dos Estados Unidos é de 27 trilhões de dólares. Banco Mundial. E da China, 34,5 trilhões de dólares. E o PIB dos Estados Unidos, nós também mostramos que ele, na verdade, não é isso tudo. Ele é largamente inflado pelos custos imensos do setor de serviços. A faculdade lá é caríssimo. A faculdade lá é caríssima. Saúde é uma aberração. Eu até mostrei. Eu sempre falo desse caso. Uma chapa de raio-x custar 9 dólares e 33 centavos no Brasil. E chegar a custar 560 dólares no Texas. Isso é o quê? Os lucros imensos, gigantescos, desproporcionais das seguradoras. Que não é nenhum hospital, é seguradora. Então, você tem um setor bancário, setor financeiro, setor parasita da economia. Que é o setor imobiliário, muito forte. Que suga os recursos de todo o povo, de todas as pessoas. É isso que faz. É isso que acontece. Nós mostramos esse esquema. E esse recurso empobrece as pessoas, esses setores. Empobrece as pessoas, enfraquece a economia, concentra renda na mão de uns poucos bilionários. Estados Unidos é o país dos bilionários. E tem mais pobres e mais pessoas abaixo da linha da pobreza do que a Índia, atualmente. Olha que loucura. 42 milhões de pessoas nos Estados Unidos vivem a situação entre a fome e a insegurança. Essa é a situação dos Estados Unidos e a América hoje. Então, o PIB dos Estados Unidos, hoje, é menor do que o da Índia. Se você desconsidera essa hipertrofia do setor terciário, o nome realmente é esse, hipertrofia do terciário. Sabe aquelas pessoas que vão na academia? Tem aqueles bração, as pernas de saracura. Então, as pernas, que é o que sustenta a economia, a indústria, a agricultura, o comércio. E os bração, o peitão, é o setor de serviços, finanças. Não se sustenta nas perninhas de saracura da economia americana. Então, os Estados Unidos estão caminhando muito rapidamente, se já não for para, em termos reais, ser a terceira economia do mundo. E tem gente acreditando que a Lendé é a primeira, poderosíssima. Tem muita gente, pessoas que não acreditam que os Estados Unidos estão em decadência. Não acreditam sequer que eles vão entrar em decadência no prazo da nossa vida humana. que a decadência dos Estados Unidos é uma coisa ainda por acontecer, que eles sempre superaram, e não sei o que, e não sei o que. Sabe, são bobagens baseadas em crença, em convicção, não em evidências, em fatos. As pessoas gostam do humor, gostaram de lavar jato, porque no fundo, elas pensam como ele, né? No fundo, são tão limitadas quanto ele. Os Estados Unidos já eram, cara. E a China sabe disso, e se aproveita disso. Por exemplo, no México, no Nicarágua, onde ela confronta os Estados Unidos indiretamente. Perfeito? Então, a estratégia chinesa é a mão suave. Deixa eu só recuperar um pouco de força no outro braço, e aí a gente volta para falar da Rússia. Acredito. Ah lá, é só eu descer essa avenida, ela é longa. Mas se eu descer essa avenida todinha, dobrar à esquerda, dobrar, mas se eu tá aí, eu chego na casa da minha mãe. Então, a parte mais difícil, que era a subida, enorme. Até ali, eu já fiz, agora é só descer. Agora eu dou conta. Agora a gente vai falar sobre a estratégia russa, da mão pesada. Então, nós vimos que a estratégia iraniana são as múltiplas mãos, as mãos de polvo, braço de polvo, né? Nós vimos que a estratégia chinesa é a mão suave. Agora a estratégia russa, essa é a mão pesada. Mas e aí? Olha, mas a mão pesada, não parece que, sei lá, que a Rússia tá sendo meio mole, não? Invadiram o país, lançam as bombas e não sei o quê, toda hora. Faz dois anos e meio de guerra. Como é que a estratégia da Rússia é a mão pesada? Se aparentemente tá tudo suave, então. É no terreno das aparências, é sob o terreno das aparências, que a verdade se esconde. A mão da Rússia tem sido pesadíssima, principalmente nas últimas semanas. Vou falar mais sobre isso. São 7h26, eu olhei. Vamos lá, continuar. Rússia. Bom. Primeiro, vamos falar sobre a estratégia militar russa. A Rússia tem as melhores aeronaves do mundo. Não tem essa de F-22, F-325, F-16, né? Nada supera o Surroy S-57. Pra não falar no MIG, né? 31, que é uma arma sem paralelos nenhum. Faz 3 mil quilômetros por hora. Voa 27 mil metros de altitude. Compara com o teto de 12, 14 mil metros, metade das aeronaves americanas, que a velocidade puxa passar de 1.800 metros, 1.800 quilômetros por hora, também das aeronaves americanas. Não tem comparação. E aquilo que o comandante Farinazzi falou, respondendo comentarista, tenho muita paciência. é porque a Surroy, né, dando um baile nos F-16 americanos. O estado que foi mandado para a Ucrânia, parece que nem está voando direito. O comandante Farinazzi falou que cairia do mesmo jeito. Os Estados Unidos, desde a segunda guerra mundial, nunca venceram um céu contestado. O que que é um céu contestando? Uma batalha aérea de igual pra igual. Eles sempre perdem, eles vencem a batalha aérea quando não tem inimigo. Quando só existem eles na batalha. Ou quando você tem um avião muito inferior, turboélice, por exemplo. Só isso. Os pilotos são ruins. Só em Maverick. Só em Top Gun os filmes são bons. Só em filminhas. Os pilotos americanos são ruins. As aeronaves são ruins. São fracas. Comparada com as russas e agora com as chinesas. Os americanos não vê se já está vindo demais. Posse o tempo. Certo. Não é que eles pedem para os russos. Eles apanham também dos chineses hoje. Com a tecnologia que nós temos hoje. E essa é a verdade. Essa é a verdade. Os fatos. E outra. Os russos não precisam de uma batalha aérea para derrubar um F-35, um F-12, um F-15, um F-22. Basta usar mísseis como o R-37M. Seis vezes a velocidade do som. Não tem F-1 no mundo que existe o R-37M. É Miria. Mira. Glonase, né? Ah, desabilita o Glonase. Não faz diferença nenhuma. Mira laser. Né? Eles tem acelerômetros mecânicos que não podem interferir eletronicamente. Eles têm giroscópios mecânicos de altíssima precisão. Tem altímetros. Então não tem o que eles possam fazer para combater um E-37M. Lançou um E-37M, não interessa ter esse na frente dele para cair, cara. Pode ser até de um Super Tucano. Se o Super Tucano conseguisse levar um E-37M, ele derrubava o F-22 sem sofrer. Eles conseguiam derrubar um avião a 250km de distância. Que o E-37M tem um alcance nominal de 400km. Ele faz 400km em 3 minutos. Piloto mal vê o que está derrubando ele. Essa é a verdade. Mal vê. Mal tem condição de enxergar o que está derrubando ele. Perfeito? Então, os americanos, reiterando o que dizem os comandantes farinados, nunca venceram num céu contestado dessas aqui na Guerra Mundial. E não vão começar a vencer agora, porque eles são inferiores tecnologicamente. de capacidade industrial, de engenharia. Então, os russos, então, os equipamentos superior deles estão macetando a Ucrânia. A infraestrutura energética do país, não só a centro de distribuição, mas também agora de geração de energia, a Rússia está moendo. O inverno chega, não existe outono na Rússia. Outono é coisa de filminha americana. Não existe outono na Rússia. Existe inverno. Ele começa em três semanas. E aí, meu filho? Ai, 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 ai. Aí é só paulada. Os ucranianos sem energia elétrica vão ficar sem água. Como é que você vive sem água? Eles vivem todos em apartamento? É o mesmo país da era soviética. Eles não fizeram nada. Certo? Só aproveitaram o que tinha. Quando, ironicamente, o Putin falou que ia levar a Ucrânia do comunismo, o que ele estava dizendo, na verdade, é que eu vou reduzir vocês à poeira. Porque tudo que vocês têm fomos nós que fizemos. Então, se vocês não gostam, vamos ficar sem. Vamos ver o que vocês acham melhor, então. Certo? É isso. E, ao fazer isso, o Putin consegue duas outras coisas. Espera aí. Primeiro. Todo o investimento do Ocidente, da OTAN, dos Estados Unidos e da Europa, na Ucrânia, está sendo perdido e será perdido. Incluindo perdas bilionárias, centenas de bilhões de dólares. Totalizando, a Europa e os Estados Unidos investiram um trilhão de dólares na Ucrânia. Mas essa guerra foi quase particular. Foram os grandes fundos administradores de recursos. Os grandes bancos. E nós estamos falando especificamente da Blackhawk, da Vanguard e da JP Morgan. Normalmente, a terceira grande amistadora de recursos é a State Street. Mas ela não se envolveu nisso, não. Quem se envolveu foi a JP Morgan, no lugar dela. Eles vão perder dinheiro demais da conta. Eles roubaram a Ucrânia inteira. Passaram anos pilhando. É o Ocidente, gente. O Ocidente é isso. É uma civilização de ladrões. A mais-valia é roubo do produto trabalhador. Então, eles passaram anos roubando, pilhando a Ucrânia. Certo. Eles investiram na guerra para roubar o que era da Ucrânia. Reservas minerais, solo, infraestrutura estatais. Arraba tudo. Só que agora a Russa vai pegar. E essas empresas que emprestaram centenas de bilhões de dólares, que roubaram centenas de bilhões de dólares da Ucrânia, vão perder tudo. Isso vai ter efeitos devastadores no capitalismo americano. Isso vai ter efeitos devastadores. Devastadores mesmo. O que eles vão fazer? Nossa. Agora vai dar para eu comprar pão para o bando. Valeu, Mercadinho. Então, as pernas deles são irreparáveis economicamente. E o segundo efeito desse sentar o braço nos ucranotonazes é forçar a migração de milhões de ucranianos. Os ucranianos têm três opções. Vão para território russo, que a Ucrânia libertou da Ucrânia. Vão para a própria Rússia ou, aqueles que não querem, vão para a Europa. Quantos? Três milhões? Quatro milhões? Cinco milhões? A Europa já está em colapso. Ela aguenta cinco milhões de imigrantes? É claro que não. E é com isso que a Rússia conta. A gente vai comprar pão. Mas agora é importante dizer uma coisa. Se, por um lado, a Rússia maceta e maceta com força, se a mão do Vladimir é pesada, as pernas não têm pressa. Ah, por que a Rússia não encerra de uma vez? Porque ela era a sexta economia do mundo antes do conflito e agora é a quarta maior economia do mundo. Ela ultrapassou a Alemanha e o Japão, colocou a Europa de joelhos economicamente. Sabe, a Europa dependia muito do petróleo, do gás, da energia, do carvão russo. A indústria europeia dependia disso, os empregos europeus dependiam disso. Abriram mão disso tudo para agradar os Estados Unidos e destruíram as próprias economias. Como isso se somou ao Covid, os prejuízos à população foram irreparáveis. A Inglaterra hoje é um país de terceiro mundo, certo? É um país de terceiro mundo. Até o SUS deles, o NHS, está deixando de funcionar. O país é uma sombra e um quimba do que foi. Então, e não foi por causa da guerra. Foi por causa das sanções que eles mesmos impuseram para agradar os Estados Unidos. Não pensem os europeus que dessa vez a Rússia vai salvá-los. Não vai. Dessa vez vai ser muito diferente em 1945. Os russos salvaram a Europa e o quê que elas ganharam em retribuição? Dessa vez eles não vão salvar a Europa, certo? Dessa vez a mão pesada russa vai ajudar a macetar a Europa. Quando isso for útil e vantajoso para a Rússia. No início, Vladimir, nitidamente, ele tinha a ideia de trazer a Alemanha para o caminho do bom senso. Sabe? Criar antes da guerra. A ideia era uma parceria sino-russo-germânica. Que possibilitaria a integração física, inclusive, né? Pela iniciativa Centrão Estrado, do qual a Itália saiu, com o Oriente, através da Rússia. Mas eles não quiseram. Eles preferiram ficar, embarcar no Titanic dos Estados Unidos. E agora, com todo respeito, eles vão se foder sozinhas. A Rússia não vai fazer um mar. Não vai mover uma palha para salvar a Europa. Que isso fique muito claro. A Rússia não moverá uma palha para salvar os europeus. Ela não vai cometer o mesmo erro novamente. Os europeus não têm gratidão. Nenhuma. Não têm honra. Basta servir as negociações de Minsk I e Minsk II. Que a própria Angela Merkel admitiu, junto com o Sarkozy, que era uma farsa para enganar os russos e tentar ganhar tempo para a Ucrânia. Eles não têm honra. Eles não têm vergonha. Eles não têm decência. Por que a Rússia salvaria eles? Deixa-se ferrar, camarada. Que se foda. É sobre isso. Certo? A mão russa vai ser pesada. Como eu disse, ela passa os lentos. Porque ela ainda está ganhando muito dinheiro com a guerra. A economia russa está crescendo. A sociedade está desenvolvendo. A tecnologia está avançando como nunca. Ela não tem por que correr e encerrar. Está vencendo aí. Mas ela vai acabar com o baile dos vampiros. Ou se vai. Certo? Ela vai acabar. Porque ela sabe que não dá, cara. São o quê? 800 anos tentando conviver? 800 anos tentando conviver com o Ocidente. 800 anos tentando conviver com os europeus. Mãe, convivemos muito baixo. E não deu. Não deu. Tem que saber a hora de desistir. O Vladimir tentou até entrar para a OTAN. Estabelecer a paz, a confiança. Eles não quiseram. Por que vai insistir? Não vai insistir. Não vai. A verdade é que não vai, cara. Não tem motivo para insistir. Não tem razão para insistir. A verdade é essa. Então, ela vai macetar a Europa. Como já está macetando? A Europa já está macetada. Embora pela própria estupidez, né? Pela própria estupidez. O Ocidente acha que não consegue sobreviver numa relação de ganha-ganha, de mútuo benefício. Você não se aprendeu a roubar, a explorar. É isso que o Ocidente faz. Desde sempre. Acho que é por isso que eles tiveram medo da iniciativa de cinturar uma estrada. Porque todo mundo ia ganhar. Eles não pensam que eles continuariam ganhando comprando energia barata, matérias-primas baratas da Rússia, e vendendo para a China. Não. Eles pensam que se não fosse justa, eles ganhariam mais. E eles preferem não ganhar nada do que deixar de ganhar mais. Do que deixar de ganhar um extra, um sobrevalor. Certo? E é por isso que eles precisam da proteção dos Estados Unidos. porque são ladrões, porque são bandidos. Essa é a situação. E a Rússia vai tratar eles quando se trata ladrões e bandidos. Certo? Que é o contrário do que faz a lei brasileira. A lei brasileira, a justiça brasileira é como as cobras, né? Gosta só dos pés descalços. A Rússia não. A Rússia é como as onças. Vai direto na jugular. É na cabeça. Eu não peço para vocês verem como é que é um podrinho atacado por a onça. A onça é um bicho muito grande, gente. A canguçu, que chama de pintada. Uma patada. A pata dela é do tamanho de um prato grande. Uma patada na cabeça do podrinho. E ele quebra o pescoço na hora. Eu já vi. Não o ato. O resultado. A Rússia ataca como uma onça. A Europa como a justiça brasileira e as serpentes. Felina vence. É sobre isso. E no fim, tá tudo bem. Tenham um bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.